Bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Olá galera, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou fazer um drink bacana, o nome do drink, eu dei o nome do drink de namora. Nós vamos fazer esse drink com amora. Então nós vamos começar, tá? Eu vou usar 10 pedras de gelo, deixei tudo preparado para nós não perdermos tempo. 15 amoras. 50 ml de leite condensado. Está maravilhoso esse drink, pessoal. E vamos precisar de 100 ml de tequila. 50 ml. 100 ml. Vamos fazer barulho? Olha o que foi maravilhoso. Vou lembrar vocês também, pessoal, que agora dia 26 vai ter um sorteio bacana que vai estar lá no Instagram. E também avisar que o cantor Nando Terraz vai estar aqui conosco no sábado, dia 26, fazendo esse sorteio. E também gravando um vídeo conosco aqui, para o pré-lançamento do DVD dele. Vamos para o drink, pessoal. Olha que charme. Que coisa linda. E além de tudo, saboroso e delicioso. Olha, é a conta certinha. Olha que cor é isso aí. Que lindo. Vamos provar? Nossa, quer provar? Maravilhoso. Pessoal, avisar que o regulamento do nosso sorteio é só ir lá no YouTube, se inscrever e curtir três vídeos. Pode colocar lá. Hum, que gostoso. Hum, dotoso. E lá, pô, que é maravilhoso. Aí a pessoa escreve o que quiser. Eu aguardo vocês. Beijo a todos. Até o próximo drink.